No episódio anterior Amor, a gente vai abrir ou não? A pessoa tá gritando Vamos, vamos abrir Ai meu Deus Ai, olha Meu Deus, eu não gosto dessas músicas Não gosto de canção, não gosto disso Ó, usa o espírito Para ser seu guia Alguma coisa assim Então tem um espírito da borboleta Né, gente? Aqui é muito escuro Caracas Beleza Ó, achamos uma parte aqui, beleza Ai meu Deus Ai meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Ó a árvore ali A cerejeira que dá poder a ela Eu acho que é isso, gente Eu tenho quase certeza que essas coisas dão poder pra ela Ó amor, se você apertar shift você corre, tá? Só Mas aí tem a barrinha de cansar, entendeu? Aí você toma cuidado Caraca, gente É muito escuro o jogo Sério, é muito escuro Ai, não gosto desse barulho Por amor de Deus Nossa, parece que tem um sapo aqui Tá, é... Nossa, que barulho é esse? Volta um pouco, amor Volta um pouco, volta um pouco Volta um pouco Caraca, ele tá olhando pra mim Mano, isso não é coisa de Deus não Sério Amor, a gente tem que passar pelo negócio aqui, ó Onde você tá? Passa pela ponte, amor Vem comigo Meu Deus do céu Eu vou passar correndo, amor Sério Passa aí pela ponte Passei pela ponte Vem, amor Tá Peguei, amor Glória a Deus Glória a Deus Chegamos Chegamos com o espírito Tome o espírito pra você, senhora Ai, meu Deus Vamos, amor Vai na frente Vai na frente, né Ai, meu Deus Tá muito escuro, gente Sério Tá muito escuro Eu não gosto disso Ô, meu Deus A que lado? Vai cá? É, ali parece ter mais luzes, né? Ai, meu Deus Não tô gostando Ixi, a luz tá piscando ainda Pelo amor de Deus Nossa Olha Esse aqui é o chão da escola? Será? Amor, cadê você? Tô atrás de você, calma Ai, o chão da escola, gente Vem, amor Vem Vamos, gente Nossa Não tá me dando boas memórias isso, gente Eu acho que a gente saiu do mundo obscuro dela Ai, meu Deus Ai, senhor Toma o espírito da borboleta Ai, meu Deus do céu Toma o espírito da borboleta, moça 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 Seja boa Seja boa Seja uma profissional naquilo que a senhora faz Amor, você não tá vindo comigo Tô vindo com você, paz Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ai, Jesus Amor do céu Você tá... Meu Deus do céu Você é doido Você subiu na boneca? Gente, ela não faz nada Encontre a chave na borboleta pra poder fugir Ixi Gente, que barulho é esse, meu Deus do céu Ai, amor Vamos junto Meu Deus A boneca tá de co... Amor do céu Você é muito corajoso Sério Socorro Socorro, papai amado Socorro Meu Deus do céu Que horror As bruxas, gente Não se sabe se é boneca ou se é bruxa Ninguém sabe Essa daí Ai, meu Deus do céu Gente, alguma vai aparecer Será? Nossa E a sacanagem do criador, hein Gente, olha o braço da boneca ali O jogo é de terror Amor, vem, amor Pelo amor de Deus Já olhei aí Vem Isso, amor Fecha a porta Que susto Meu Deus Pra que lado a gente vai? Vamos aqui, ó Direita? É Vamos na direita, gente Tô sentindo que vai dar bom Só que não, né? Vamos lá, gente Ai, meu Deus Esse barulho Esse barulho é bem... Sabe? Tipo, dá muita tensão, gente Ai, socorro Vou abrir aqui, amor Ai, socorro Vamos junto, amor Tem nada aqui Glória a Deus Tem nada aqui Vamos ver aqui Nossa, o bicho é cagando demais Ai, meu Deus Nada também Esse jogo é muito tenso, gente Na minha opinião É o pior jogo que eu já joguei Do Roblox De terror Sério Tá, eu acho que não vai ter nada aqui Então, ó Vou dar uma de corajosa Vou vistoriar Pronto Aqui não tem nada Vou fechar a porta, né? Lógico Ixi, tá trancada Precisa achar a chave E aqui, ó É o espírito É, a gente vai ter que achar o espírito E a chave Estou sentindo uma treta Olha pelo lado bom As bonecas não mexeram com a gente Você vai querer ir aqui primeiro? Gente, todo mundo tá olhando pra mim Ô, meu Deus Essas bonecas todas tortas olhando pra mim Pelo menos elas não acompanham, né? Olhando Que bom que elas não estão fazendo nada Por enquanto, né? Por enquanto É Cadê você, amor? Vem, amor Pelo amor de Deus Não me deixa sozinho, amor Ai, agora a gente tem que ir pra esse lugar Socorro, gente Gente, nossa O caminho é muito escuro Sério Criador Vamos iluminar mais este ambiente Tá? Meu Deus do céu Ai, meu Deus Amor, cuidado Tô ouvindo barulho Meu Deus do céu Amor, amor Volta Volta Volta, amor Pelo amor de Deus Ok, Gabriela Porque ouvi o barulho, amor Vambora Amor, você é doido Achei, ó Achou o quê? Achei a chave Morri Corre Socorro Meu Deus É uma bruxa Gente do céu Morri Eu não consegui pegar a chave Não acredito Tô chegando aí Não, eu vou tentar sozinha Vou tentar passar ré Tô tento sozinha Vamos lá Que horror Credo Olha lá, você Eu? É, você tem que... Vai Ai, amor Não, vai você Tô vendo você daqui Gabriel, você tem que pegar a chave Meu amor Você que tá gravando Pera aí, deixa eu carregar meu Você que tá gravando Olha Olha a desculpa do cara Pera aí, deixa eu carregar um pouquinho Ai, meu Deus Ela passou pra lá Quando ela passar Você vai Tá Aí você espera ela passar de novo Calma aí Que ela tá indo no último corredor Tá Eu ia Ela vai pro segundo corredor agora Eu ia Olha lá Tá, voltou Isso Espera ela passar E você vai Ai, gente Olha lá Tá Peguei Ai, corre Ai Ai Morre, corre Ai, eu morri Que saco Uma hora depois Eu vou tentar dar a volta Isso Meu Deus Ela tá indo pro seu lado Você foi pra esquerda ou pra direita? Nossa, eu fui pra direita Pera 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 que ela vai passar aí Corre, 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 corre Corre, amor Corre Ela tá vindo atrás Corre Aê Conseguimos A gente achou a chave Lembra? Não, pera aí A chave pra abrir a porta Eu sei Mas aonde que é? Aqui, amor Aonde eu tô indo? Vem Eu não sei onde você tá Eu me perdi de você Gente, essa chave foi preciosa Olha, eu vou falar uma coisa Ixi Tem mais uma, amor Meu Deus Você viu? Amor, você já vai assim Amor, volta Volta, volta Pelo amor de Deus Ah, ela voltou Ela voltou Tá, eu vou Vamos criar uma estratégia O que tem que fazer Meu Deus Eu tenho que achar Pra melhor entender Onde que tá o bagulho Pra gente poder Tá, é um labirinto, né? Tá É, vamos lá Tá Só vamos, né? Meu Deus Amor, não me empurra Pelo amor de Deus Amor Ai, meu Deus Ai, ela tá vindo atrás Tá vindo? Não, eu vi ela Ai, ela tá vindo atrás de mim Oh, meu Deus do céu Achei o espírito Achei o espírito Morri, corre, corre Eu não peguei o espírito Então vai embora Peguei, peguei Agora eu preciso me achar Onde eu tô Deixa eu pensar Minha velocidade aqui não tá boa Caracas Gente do céu Eu tô com o espírito na mão Sério Ai Peguei Consegui Voltei, voltei, voltei Desfarça a porta Pelo amor de Deus Não quero ver essa mulher Nunca mais na minha frente Pronto, ó Usei Ai, meu Deus do céu Vamos, amor Vamos Nossa, meu amor Já Já me empurra Legal, né? Nossa, é grandinho Esse mapa, né? É É grande Ó, peguei a lanterna Meu Deus Já era Já é Ah, tem que pegar a lanterna Ó, minha Minha lanterna faleceu Não sei o que Sei lá A gente vai ter que usar isso aqui, amor Esse lampião Aperta um Isso Tá, vamos ver Caraca Caraca, gente Agora é tenso Uh Dá pra cá Dá pra correr se quiser, tá? Ah, sim Corre um pouquinho, ó Para Respira, né? Olha, as bruxas gritando Mas Calma lá Calma lá Cê viu? Viu? Vi, vi sim Viu nada Opa Vi sim O que foi? Não, achei que... Nada Meu Deus Amor Vai mais pra frente, amor Para de ser... Nossa, Gabi Você tem que parar de ser medrosa, Gabriela Vai Vamos lá, gente Vamos lá Eu tô atrás de você, amor É, como sempre Ó o espírito Da borboleta Objetivo Use o espírito A seu guia Sei lá Encontrar o que, gente? É, o espírito vai ser o seu guia Tá Tá, guia pra quê? Ó Amor Tem um mapa aqui, amor Tá Tem a saída E tem três negócios É Em verde E agora? É um labirinto Cê é bom com memória? Mais ou menos Eu só quero saber onde que é a entrada Onde que é a entrada A entrada é ali, ó Onde a gente entrou Então, a gente tem que... Então, vamos lá Bora Bora ir reto Por que que ele não tá deixando aqui? Vamos lá, então Começamos bem, já É Super bem Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui Tá, tinha três negocinho verde Eu não sei pra que serve Onde você tá, amor? Ah, cê tá olhando? É Meu Deus Cê ouviu? Ouvi Um sapatinho? É um sapatinho de ouro Eu espero que seja de ouro mesmo, viu gente? Sério Tô sentindo que é sapatinho da morte Isso sim Hehehe, boi Vamos lá Amor Cê tem certeza desse caminho que cê tá fazendo? Não Nossa, legal Ué Ai meu Deus Vamos lá, gente Pra cá ou pra lá? Tá aqui? É Meu Deus Tem umas portas Ó Aqui Qualquer coisa a gente entra Uma Ah, tá Nada Nada? Vamos lá, gente Vamos lá Que vai dar tudo certo Com certeza vai dar tudo certo Meu Deus Meu Deus Do céu Tá Aqui também não tem nada Deixa as portas abertas Porque depois se a gente passar de novo A gente já sabe que É Verdade Bem inteligente Mas O que que será que é aquele Aquilo verde lá? Onde você viu o verde? Não O verde Meu Deus Do céu Ai, amor Fecha essa porta A mulher tá passando aqui, gente Amor Do céu O que, gente? Amor Do céu Ela fica andando de sapato E mamurando Amor Eu sei que vocês vão querer me matar Mas vai ter terceira parte Porque esse vídeo vai ficar muito grande, gente Me desculpa Mas a culpa não é minha Então Próxima quarta vai ter E não deixe de deixar o like maravilhoso Se inscrever no meu canal Compartilhar com seus miguxos Um beijo, galera E até a próxima quarta E até a próxima quarta